Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal Galera, é... no vídeo de hoje, mano, como eu prometi, certo? Tá aí liberado, mano, o T-14 qualificado, beleza? Pior que eu esqueci de falar no vídeo, mas na edição eu tô falando agora É, mano, rapaziada, eu deixei o mod tá muito leve, beleza? Vai caber no seu celular Ele tá leve pra caramba, mano, ele tá 38, 32,4 MB, beleza? Então baixa aí que tá de boa, é nóis, tamo junto, fica com o vídeo aí É, algumas diferenças aí que eu fiz aí no ônibus, né? Enquanto a gente, né, chegou aí a 950 inscritos, beleza? É, o download tá na descrição, beleza? Pra quem quiser tá baixando, beleza? É, lembra que eu qualifiquei o mod todinho, mano, beleza? Então bora lá, vou tá apresentando algumas coisas aí pra ele Sem, é, pra vocês, sem mais delongas Então, é, já se inscreve no canal, mano, deixa o like, se é certo E também compartilha aí, mano, beleza? Então bora lá, é, primeira coisa, mano É, motor, sério, eu só acho que a coisa que eu mudei foi o som do motor, cara Tá, pode ficar igual a de uma 1313, mano Beleza? Eu peguei o som do motor, cara, é, tá ligado? A buzinha tá mesmo, mano, beleza? Eu não modifiquei tanta coisa, é, durante isso Mas, tá aí, ó Só foi isso mesmo Então bora lá, vou testar aqui com vocês Bom, pode ver, tem peito que tá turbina É, rapaziada, tem peito que tá turbina, ó Então é isso aí, galera Tá liberado pra vocês aí Pra quem quiser baixar, mano Baixa aí, beleza? Que o motor tá top Testa aí você mesmo O motor tá top, você vai puxar Beleza? É, e eu queria agradecer a vocês, mano Porque, é, uma meta Que já estamos quase meio inscritos, mano Muito obrigado a todos vocês Beleza? Até a próxima, galera Até o próximo vídeo Falou Fui!